Cianças, bom dia, meus amores. Amanhã nós vamos fazer provinha e hoje vocês vão fazer essas atividades normais, amanhã a prova. Mas a prova é uma atividade, que não é diferente das atividades que trabalhamos em sala e em casa. Gente, nós já trabalhamos no nosso livro, dezenas e unidade. Então, nós temos aqui unidades, separadinho. Nós temos aqui dezenas, são os bloquinhos que é chamado de material dourado. Aí, vocês vão fazer o quê? Porque quantas dezenas tem aqui? Cada colunha dessa representa uma dezena. Quando nós contamos os numerais normais, nós falamos um, dois, três e aqui não. Aqui é de dez em dez. De dez em dez. Você vai dizer dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Quando a gente faz aquele nosso quadro das famílias dos numerais, nós vamos até o cem, vocês conseguem. Aqui, eles estão separadinho. Aqui, eles estão juntinho, que chamamos de uma centena. Por quê? Porque tem cem e aqui dez dezenas estão separadinho, que é também uma centena. Tem cem também. Aí, aqui nós temos, olha, essa colunha aqui, vocês já sabem que aqui é dez. E aqui são as unidades. Aí, você vai dizer dez, onze, doze, três, quatorze, quinze. No livro, vocês vão trabalhar isso aqui. Aqui, vamos ver quantas colunhas tem aqui de dez. Uma, duas, três, quatro, dez, vinte, trinta, quarenta. Aí, vem para cá. Aqui, nós temos quantas colunhas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso quer dizer o quê? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta. E aqui tem quantas unidades? Quatro. Setenta, setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e quatro. Aqui, nove coluninhas. Aí, você vai dizendo. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. Quantas unidades? Novecento e um, novecento e dois, novecento e três, novecento e quatro, novecento e novecento e seis. Aqui, tem cem e aqui tem cem mais um, que dá cem e um. Então, crianças, nós vamos trabalhar bem direitinho isso aqui. Nós vamos, é, provavelmente eu trabalho na sala, essa atividade aqui, é, para mim ver como é que vocês estão. Nós temos também mais uma tarefinha, é, do folclore, está bem interessante. Tem para você pintar, olha aí o gorro do Sazi, é vermelho. Você vai fazer uma pintura, se espaldar nessa pintura e você vai ligar aqui os, as gravuras, a sílaba inicial. Tem palavras escondidas aqui na mata e você vai descobrir e vai fazer. Sabe, criança, nós temos alguma coisa bem interessante. Hoje, são vinte e cinco, vinte e cinco de agosto, vinte e cinco de agosto, comemora-se o dia do soldado. Então, gente, nós temos, é, a polícia, ela está presente em todos os lugares. Se você anda na rua, você vê um carro da polícia, você vê um policial, então a polícia, ela está para proteger a nossa cidade, para cuidar da nossa cidade. Então, são pessoas especiais, pessoas que nós devemos amar, devemos orar e devemos também estar preocupada, preocupados com eles, porque às vezes eles são alvo também daqueles, dos bandidos mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado da polícia, eles são nossos amigos. Então, o dia vinte e cinco de agosto, comemora-se o dia do soldado. Os soldados são pessoas que têm famílias como nós, que se formam e que têm uma profissão de risco. Porque quando eles estão na rua, quando eles vão pegar alguém que ligam, que tem alguém bagunçando, ali eles correm risco, gente. Então, mas eles são pessoas importantes. Quando vocês verem um soldado por aí, dê bom dia para eles, dê boa tarde, dê boa noite. Gente, pode filmar eles ficam felizes, quando a gente olha para eles e quando a gente sorri. Viu, crianças? Então, esta é a nossa aula de hoje. Beijão.